Olá pessoal, sou o Rudi Lima, estou aqui na Armando Veículos, voltamos agora com mais essa linda oferta, o HB20S 2014. Carro super novo, ele também vem com câmbio automático, está com 4 pneus zerados e baixo KM. O seu melhor negócio está aqui na Armando Veículos, nós temos duas lojas, uma aqui no Rio Acima e outra lá no Parque Jatai. Vem para a Armando Veículos, vem fazer a sua consulta, aprovamos pelo WhatsApp, entra no nosso site, confira nossas ofertas. Legenda Adriana Zanotto